Era uma pessoa idealizadora do ponto de vista de construção de coisas, mais do que de um pensador. O Zeferino era um homem do sistema, era um homem que apoiou o golpe de 64, que eles chamavam de revolução. Ele fazia discurso no 31 de março, no aniversário do golpe, mas era o único mandatário de universidade que tinha confiança em si suficiente para trazer gente de todas as malhas ideológicas. A presença dele é muito marcante, porque todos os objetos que você toca na Unicamp, sejam eles, por exemplo, um regimento, até os móveis dele ainda estão por aí. E a própria filosofia que ele deu à Unicamp, ela permanece. O surgimento, por exemplo, de uma agência de inovação em 2003, que é uma coisa recente. Isso é puro, Zeferino. O que foi a Unicamp? Um dos pioneiros da UNB, porque ele foi reitor lá durante algum tempo, logo no começo da UNB. E depois a Unicamp, que é o grande projeto dele. Eu paro exatamente na posse do José Aristodemo Pinotti, que foi o primeiro reitor logo após a crise e o segundo após o Zeferino. A partir dali, começou uma outra história, e uma história muito mais normal do que a anterior, que era a história de uma instituição que tinha uma lei, que era o próprio Zeferino. Então, inclusive, está aí a origem da crise de 1981. Ele pegou emprestado o estatuto da USP, que era um estatuto inadequado. Aí, após a morte dele, não tinha... As brechas criadas por aquela inadequação do estatuto penetraram e criaram a crise de 1981. Coincidiu com a época, o início do governo Maluf, e o Maluf, com aquele traço autoritário dele, permitiu que se fizesse aqui uma intervenção. Aqueles diretores que não tinham aquela titulação, queriam exigir dos diretores que eles fossem professores titulares concursados. Quando nem o vice-reitor era concursado, era titular concursado, uma coisa de doido, assim. Exonerados pelo diário oficial. E aí, a universidade parou. A gente recebeu a notícia na sexta-feira, à tarde, que o Conselho Estadual de Educação havia aprovado uma resolução de que professores que não fossem concursados ou estabilizados pela constituinte não poderiam exercer a direção das unidades. Mas eu não acreditava que isso fosse, vamos dizer assim, as exonerações fossem uma coisa tão rápida. No sábado de manhã, eu vim à Unicamp e abri um simpósio de fotoquímica e fotobioquímica, que estava sendo realizado no Instituto de Química. Eu fiz a abertura, não apenas como diretor do instituto, mas inclusive representando o reitor. Só que eu já estava exonerado e não sabia ainda. Há uma fase embrionária da Unicamp que é extremamente instrutiva. Campinas era uma cidade que não tinha faculdade de medicina. E era uma cidade já com 15 hospitais. Sempre foi uma cidade médica. Então, os filhos das famílias que iam fazer medicina tinham que sair da cidade. Então, a pressão para que houvesse aqui uma faculdade de medicina era grande, já desde os anos 40. E a imprensa de Campinas, que já era uma imprensa alicerçada em dois jornais, que era o Correio Popular e o Diário do Povo, encamparam essas campanhas. A sociedade civil se organizou numa estrutura muito curiosa, muito parecida com uma ONG. Eles começaram essa campanha para valer em 56. Em 63, a faculdade foi instalada. Então, três anos antes do lançamento da pedra fundamental da Unicamp, que foi em 66. E já com o nome de Universidade Estadual de Campinas. Já existia o nome. A acolhedora e progressista cidade de Campinas, terceira em desenvolvimento do Estado de São Paulo, importante núcleo econômico e cultural, recebe a visita do presidente Castelo Branco, acompanhado dos ministros da Agricultura, da Educação e da Indústria e Comércio. No Instituto Agronômico de Campinas, o presidente da República, após percorrer demoradamente suas instalações, é saudado no auditório pelo prefeito municipal e agradece em seguida. Mais tarde, o chefe do governo preside a solenidade de lançamento da pedra fundamental do Instituto de Biologia da Universidade de Campinas, na cidade universitária, presentes altas autoridades federais e estaduais. O Instituto Antiga Aspiração dos Corpos Docente e Dicente da Universidade, constituir-se-á em importante centro de estudos daquele estabelecimento de ensino superior. Houve uma confusão inicial justamente porque a lei dizia que uma universidade tinha que ter pelo menos cinco unidades, e só tinha uma. O Zé Filino entrou. Entrou mandado pelo governo. Falei, vai lá e coloca a ordem naquilo. Ele tinha deixado a Universidade de Brasília, em plena ditadura. Perdeu uma eleição para o conselho. Eles mandaram o Zé Filino para cá, quase que como para dar uma função para ele, porque ele era um jeito de uma energia muito grande, não dava para o Zé Filino ficar sem função. Quando ele veio para cá, ele viu que era a oportunidade dele. De sorte que quando vim para planejamento e implantação da Universidade Estadual de Campinas, eu trazia uma experiência que me permitiu estabelecer, desde o início, alguns princípios básicos. O primeiro é de que a universidade deve ser um organismo e não uma colônia de organismo. Não um conglomerado. Que ela atue como atua uma grande orquestra para obter uma sinfonia. Se os músicos tocarem cada um isoladamente, jamais se obtém o efeito de uma sinfonia. O segundo princípio básico foi quanto a meta a ser estabelecida. O que busca uma universidade. Qual o objeto final da universidade. Ficou bem estabelecido que seria a promoção do bem-estar físico, social e espiritual do homem. Ele criou um projeto, um plano piloto, fabuloso. Percebendo que o país estava em um momento de mutação, de mudança de cenário, de produção, inclusive. Embora fosse uma época de crise, porque foi logo depois do golpe de 64, havia uma mudança no setor industrial, nas profissões. E as universidades não estavam se dando conta disso. E ele estava se dando conta, sim. A tradição no Brasil era de crescimento cumulativo das universidades. Através do surgimento, uma após outra, das unidades. Ele fez o projeto inteiro de uma vez só. Ele desenhou, ele próprio influiu no desenho do plano piloto. E a definição dessas unidades, ele não fez a esmo. Ele se reuniu com empresários. E eles disseram que precisavam não mais de um número de mais médicos e de mais advogados, mais professores de humanidades. Também precisavam, mas no que toca a indústria, eles precisavam de químicos, de físicos, de engenheiros, de estatísticos, de biólogos e assim por diante. 180 estrangeiros, logo no começo, e 200 brasileiros que estavam espalhados por aí. Também de primeira linha. Essa foi a estrutura básica. E essas pessoas estavam maduras lá nas suas universidades. Então, elas vieram. O Zeferino logo deu a infraestrutura física e elas começaram a trabalhar. Ora, isso no plano do ensino, o impacto é imediato, porque o pesquisador que, ao mesmo tempo, é professor, ele leva para a sala de aula o conhecimento em processo que ele está fazendo. Ao mesmo tempo que ele leva o aluno para os laboratórios. Então, é diferente do conhecimento, da transferência do conhecimento puramente bibliográfico. Eu vendei o Egito, entrei no Brasil no dia 5 de agosto de 72, no mês de agosto, e dois meses depois comecei a trabalhar na Unicamp, sem compromisso, esperando o contrato sair. No começo, eu não falava português direito. Depois de quatro meses de trabalhar na Unicamp, o chefe do departamento de zoologia, na época, ele apresentou a mim, então, um professor, postura baixinho, e apresentou desse nome, o professor Zeferino Reitor. Tá bom, prazer. Eu não sabia, na época, o que significava a palavra reitor. Então, eu entendi que aquilo lá era o nome de um professor colega que estava sendo apresentado para mim. Aí, conversamos, aí ele começou a perguntar sobre a minha situação, se estava bem, não estava bem. Aí, contei que eu estava bem, no entanto, estava preocupado, porque já passaram quatro, cinco meses, e não tem notícia do salário, do contrato, e a minha esposa estava esperando lá no Egito, coisa assim. Então, era complicado e tal. Mas eu percebi que, quando eu estava contando essa situação, o professor Paulo Bornheim, que era mais alto do que o professor Zeferino, que estava atrás do professor Zeferino, começa a me dar sinais, com o rosto dele, preocupação com a minha fala e tal. Aí, eu percebi que eu fiz alguma coisa errada, aí eu me recuei na minha conversa. Uma semana depois, eu recebo o telefonema da tesouraria, para eu ir lá na tesouraria, e com isso eu comecei a receber, então, ajuda de custo da universidade, até a saída do meu contrato, que saiu, de fato, em 73. O Fausto era secretário do prefeito Faria Lima, e o prefeito Faria Lima era uma pessoa muito importante em São Paulo. E o Fausto, então, foi procurado pelo Zeferino para ser o responsável pela implementação do núcleo, primeiro núcleo da área de humanas, que era um departamento, que tinha o nome de Departamento de Planejamento Econômico e Social. No segundo semestre de 1967, foi marcado pelo Fausto uma entrevista com o Zeferino Vaz no gabinete dele, lá da USP, onde tinha uma salinha lá na zoologia. E vim eu do Rio, junto com um colega de lá, o Wilson Cano, outro economista, que era daqui de São Paulo, e um terceiro, muito amigo meu, meu compadre, Roberto Manuel Ruiz de Gamboa, o Gamboa já falecido, que também se interessou. Então, nós viemos nesse dia de carro pela estrada, num Fusquinha, Fusquinha 66, 65, sei lá. Do Rio? Do Rio para São Paulo. E conversando, nós ali traçamos um compromisso, que era de não aceitar, não aceitar e nem deixar de aceitar. Deixava a entrevista se desenvolver, quando terminasse, nós voltaríamos a conversar, nós três, aí conversaríamos com os outros, que deveriam vir também, de São Paulo, para então dizer um sim para o Zé Ferino ou não. E o Zé Ferino nos recebeu muito bem, muita fidalguia, o Zé Ferino era um sujeito encantador, digo isso, pessoalmente era um sujeito encantador, inteligentíssimo, uma inteligência aguda, nos fez sentar em uma mesa de reunião e começou a dissertar sobre a Universidade de Campinas, o projeto dele. E as pessoas se olharam, a gente tocando, olhou e tal, eu disse, professor, Zé Ferino, eu não estou em condições, assim, de aceitar, sem mais nem menos, o seu convite, é entusiasmante ir para uma universidade nova como a de Campinas, ajudar a construir uma universidade com esse espírito que o senhor desenhou para nós. Acontece que, nesse nível salarial, é uma importante redução do meu poder de compra em relação ao que eu ganhava no Rio. e eu tenho oferta de ir para Santiago do Chile. O Zé Ferino levantou a mão, disse assim, peraí, já que te rabiscou no papel lá, disse assim, ofereço a vocês, professor colaborador em nível MS5, o salário do tanto, era um salário bom. O nível 5 era o penúltimo da carreira, lá não tínhamos título. Fomos embora, o professor Wilson Cano na saída disse assim, mas vem cá, você não disse para a gente que não ia aceitar? Eu digo, mas eu não aceitei. Em nenhum momento eu disse para o Zé Ferino que eu aceitei. Eu fui conversar com vocês. Mas tem uma coisa, eu, eu aceito. Agora, eu preciso saber se vocês aceitam. A Unicamp tem uma grande porção de seus professores que são tiros como de esquerda. Esses professores vieram em plena ditadura. Mas ele trouxe gente também que era de direita. E pessoas que, inclusive, algumas brigaram com ele. Algumas não gostavam que ele trouxesse todo aquele pessoal que professava os princípios marxistas e tal. E ele bancava. Ele chegou a tirar da Unicamp por briga um general que era diretor da engenharia. Um general aposentado da reserva. Em plena ditadura. Ele tinha quem o apoiasse dentro do sistema. Ao mesmo tempo, ele chegou a trazer para a Unicamp um professor da USP que tinha sido autor de listas de expurgos na USP. Então, ele flutuava. Era um sujeito que flutuava dentro do sistema. Dizem que ele falava que dos meus comunistas cuido eu. A amizade e até a relação política, discordâncias e concordâncias nasceu pelo fato de a gente ter feito, criado o centro acadêmico, como a medicina também tinha, depois criado o DCE. No próprio ano de 67, no início do curso de engenharia, uma divergência a respeito de quem faz o vestibular para as exatas acabou nos colocando em greve durante mais de um mês, quase 40 dias. o rescaldo dessa experiência foi uma boa amizade conosco, a ponto de depois ter sido o único reitor, na verdade, do Brasil a ter visitado, a ter ido à prisão do Congresso de Biú em 1968, quer dizer, um ano depois dessa greve, mais ou menos, oito meses depois da greve de 67, ele confronta a mente contra a gente e ele é o único reitor que vai visitar os seus estudantes no Carandiru. Digamos, ele era, de fato, um cidadão corajoso. Não era efetivamente um lutador contra a ditadura, mas foi uma afronta, foi uma definição clara de uma autoridade superior, de uma universidade que estava nascendo, mas que tinha importância, totalmente favorável aos estudantes naquela época que estavam na prisão, ele conseguiu entrar, ele conseguiu, porque certamente porque ele tinha boas relações com o governador. Ele era o único que ia ao DOPS, às prisões do DOPS e soltava, não soltava na hora, ele ia lá, visitava, quebrava a incomunicabilidade, entrava em acordo com os generais, dali a pouco a pessoa estava fora. Eu assisti uma vez o Zé Ferino num seminário internacional, no qual não participei, era o pessoal de história, de política, quando as pessoas entraram no gabinete, já aqui na cidade universitária, ele virou-se para um historiador lá em inglês, dizia que são todos comunistas. Na época do A5, para você ver. Isso, o Stach com muito também com isso. É pegar uma figura fantástica. Fantástica. Essa pluralidade que ele deu à Unicamp ao trazer gente de diferentes tendências ideológicas está tendo impacto até hoje. Porque se a gente dá uma olhada no tecido partidário do país hoje e nas pessoas que estão na liderança desse processo, você vai ver muita gente da Unicamp que ele preservou naquela época. São poucas as universidades que têm isso. Aquelas que fazem secretário de Estado, fazem ministros, fazem um número grande de prefeitos, parlamentares. E a Unicamp tem feito isso continuamente desde os anos 80. É um livro mais para o jornalístico. Eu não sou historiador, mas eu sou um narrador. Então, eu escrevi o livro na totalidade, digamos assim, um primeiro rascunho. E depois eu achei que ficaria bem eu publicá-lo em folhetins no jornal da Unicamp. Logo que eu entrei na Unicamp, em 82, eu olhei isso aqui, falei, poxa, mas que coisa fascinante. E aí eu comecei a pesquisar nos arquivos da Unicamp o que havia de documentação sobre ele, os próprios escritos dele. Comecei a conversar com as pessoas que ele havia trazido, que muitas delas estão por aí ainda, outras já morreram, e anotar em cadernos aqueles relatos. As declarações atribuídas ao Zé Ferino, eu tenho que acreditar em terceiros. Não tem jeito. A não ser que elas estejam escritas. Houve um caso de um professor que não quis me dar entrevista de modo algum. e é um personagem importante da história nos anos 70. Como ele se recusou, tudo aquilo que era atribuído a ele em termos de fala, eu cortei. Eu tive que cruzar muitos depoimentos até chegar a uma proximidade da verdade de cada fato, já que as pessoas têm visões diferentes e às vezes elas veem também de modo diferente os fatos. Eu não vou dizer que é a história verdadeira da Unicamp desse período. Não existe história verdadeira. Existem fragmentos de história, pontos de vista. Existem outras maneiras de abordar a história. Eu não conhecia o Zé Ferino, mas com esse 1,58m, há uma frase sobre ele que depois que ele morreu é fantástica. Era de pequena estatura, mas que sombra projetava ao seu redor. Então era um sujeito carismático e um homem de ação. três pahinas, O que acontece antes? A frase que se sentirem ação. dois um amanhã, dois um amanhã. Amém.